Ensino médio Pessoal do 2º B E a gente fez essa casa Simbolizando a dificuldade do brasileiro de conseguir sua moradia própria Todos os dois em dia tem muita dificuldade de conseguir isso Isso é que pertence para o nosso vó ali de classe William Ele utilizou um peçado de madeira, papelão, areia e palito de colé Obrigada Também fizemos esse monstro aqui Simbolizando a humanidade nos dias atuais Que tem a violência inserida tanto na humanidade Que é um núcleo para as pessoas Quem fez? Quem fez? Quem fez foi Samir Ele é de jornal e pintado com tinta de tecido Obrigado Opa Samir, por favor, vem aqui um minutinho aí Você também, a gente chega Só um minutinho mais Olha Esse trabalho, gente Quem percebe assim, né? Eu vejo estranho Mas é interessante É papel, jornal, não é isso? Com cola, simples Tem uma armação de arame dentro, irmão? Só o jornal, somente E a tinta que utilizou? Tinta de tecido E os dentes? Papelão Ok, só É muito interessante, né? Aqui, a casa, também a gente percebe Que é só madeira Como é aquele Duratex É isso? Minha anelha E falei de pipoleta Muito bem Quanto tempo para fazer aqui, o Nex? Dois tardes E aí? Uma tarde Três tardes Muito bem Legal Coloca aqui, ó Vamos estar aqui Na mesa Aqui, pessoal Gostinho Tão os trabalhos da exposição Lá no pátio Né? Uns desenhos Tão as pinturas Tão os trabalhos manuais Realizados por alunos do primeiro ano Agradeço que você já Apreciava Tão a continuidade Vamos chamar Dança do Segundo Seito 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 Muito bem, valeu, Amanda. Era a pessoa que ia vir, eu tô aí mais de bom, né? Gilmaras, cadê o Gilmaras? Chega aqui, Gilmaras. Gilmaras. Gilmaras, ele se tá rouca. Não sei por quê, quando se aproxima do aulão, o pessoal tem que ver quando a cabeça fica rouca, casgatou. Né, José? Gilmaras. Eu vou recitar quero. Quero, menina. Quero que todos os dias do ano, todos os dias da vida, de meia hora, de cinco em cinco minutos, me diga, eu te amo. Quero que me repitas, da pés ao chão, que me amas, que me amas, que me amas. Pois no momento, quem não me diz, eu te amo, esquece de mim. que ponto de amor, todos ignoram e meram. O próprio amor se desconhece e maltrata, o próprio amor se esconde, aos jeitos dos bichos catados. Não está perto de ser o amor. Ah, o amor, seja quando for, é o amor. Muito bem, Gilmaras. Obrigada. Obrigada. Josipha, só um verso, um poema. É pra lá, é pra lá. É pra lá. É pra lá. Ok, só mais um minuto. Josipha é o cursista lá, do grupo de arte, né? Um verso, um poema, eu vou tentar lembrar aqui, meu poema. Mas eu tinha que pensar. O poeta Zé da Luz, o poeta lá do início do século, escreveu uma poesia que a gente saiu pra ele, que pra falar de amor, tinha que ter uma portuguesa bem correta, uma portuguesa bem dizida, né? Aí Zé da Luz, só pra fazer pirraça, escreveu uma poesia chamada Ai, se fez. É que é mais ou menos assim. Se um dia nós se gostasse, se um dia nós se queresse, se nós dois se empareasse, se juntinho nós dois vivesse, conhece o sotaque, se juntinho nós dois morassem, se juntinho nós dois grunguíssem, se juntinho nós dois morressem, se pro céu nós a subissem, mas porém, se acontecesse, se São Pedro não abrisse a porta do céu e fosse dizer qualquer tulice, e se eu me arreminasse, e tu com eu insistisse, pra que eu me arrezovesse e a minha faca puxasse, e o bucho do céu furasse, da vez que nós ficasse, da vez que nós caísse, e o céu furado arreasse, e as virgens todas caíssem. Aplausos 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 Bom gente, agora sim, ta ok? Ta ok? Dança do segundo centro. Um, dois, três. Aplausos Aplausos O que é isso? 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 dois corpos, um tem o título inocência e o outro felicidade. Vou ler primeiro o que tem como título inocência. Uma menininha diariamente vai e volta andando até a escola. Apesar do mau tempo, daquela manhã de nuvens deixarem se formando, ela fez seu caminho de ar. Com o passar do tempo, os ventos aumentaram e juntam os raios de calvão. A mãe pensou que sua filhinha poderia ter muito medo. No caminho de volta, pois ela estava assustada com os raios de calvão. Preocupada, a mãe rapidamente entrou no carro e dirigiu pelo caminho em direção à escola. Logo, ela avistou sua menina andando, mas a cada relâmpago e a cada jogão, a criança olhava para cima e sorria. E assim sucessivamente, cada jogão, cada relâmpago, ela olhava para cima e sorria. Finalmente, a menininha entrou no carro e a mãe, curiosa, foi logo perguntando. O que vocês estavam fazendo? A garotinha responde, sorrindo, porque Deus não para de tirar fotos minhas. Deixemos que todo exocente florece em nossos corações, para podermos vir a bela e real felicidade, que é estado no momento de simplicidade. Agora eu vou ler felicidade. Oi, no nome é felicidade. Faço parte da vida daqueles que vivem cercados por pessoas como você, porque viver assim é ser feliz. Faço parte da vida daqueles que acreditam que o ontem é passado, o amanhã é futuro e o hoje é uma data. Para isso, chamado presente. Faço parte da vida daqueles que acreditam na força do amor, que acreditam que para uma história bonita não há ponto final. Vou casada, saibam-se, sou casada com o tempo. Meu marido é lindo, ele é responsável pela resolução de todos os problemas. Ele constrói corações, cura machucados, vence a tristeza. Junto, eu e o tempo tivemos três filhos, a amizade, a sabedoria e o amor. É a amizade, é a minha filha mais velha, uma menina linda, sincera, alegre. A amizade brilha como o sol. A amizade une pessoas, crescendo e nunca feliz, sempre consolada. A do meio é a sabedoria, curta, inteligente, sempre foi mais apegada ao pai, o tempo. A sabedoria e o tempo anda sempre junto. Ah, o caçula é o amor. Esse me dá trabalho, teimoso. Às vezes só quer morar em único lugar. Eu vivo dizendo, amor, você foi feito para morar em dois filhos sonhos, e não apenas de um. O amor é complexo, mas é lindo. Quando ele começa a fazer estrada, eu logo chamo o pai dele, o tempo. E aí o tempo sai fechando todas as queridas que o amor abriu. Uma pessoa muito importante me destina louvosa. Tudo no final está certo. Se a vida não deu certo, é porque não chegou ao final. Por isso acredite sempre na minha família. Acredite no tempo, na amizade, na sabedoria. Acredite sempre no tempo. E principalmente no amor. Aí, com certeza, um dia, eu, a felicidade, bateria em sua porta. Tenha tempo para os sonhos. Eles conduem sua carruagem para as estrelas. Tenha um ótimo final de semana e um ótimo fim de tarde. Ok, no trono, o resto é só trabalho. É... Eu lamento um pouquinho, que tem gente que na hora da leitura de poesia de contas, infelizmente continuam fazendo barulho e aí fica meio distorcido. A voz não dá pra chegar nas dúvidas de lei É um grande desafio nosso Mas que esse desafio não é só Aqui no aulão, né A gente precisa vencer esse desafio Também dentro de sala de aula A questão da fala Dar atenção à fala do outro É importante a gente trabalhar isso Porque quando vem aqui fazer a apresentação O pessoal, né, ensaia E de repente é falando e os outros Uma boa parte conversando E não dá atenção ao que se apresenta Principalmente na área da poesia E do ponto Então eu peço a vocês Pra que prestem mais atenção Pra que respeitem mais As pessoas que vêm aqui Pra dizer sua poesia Dizer o seu ponto O nosso objetivo é também tentar Construir isso Enquanto estamos todos em casa Aparentemente é legal Mas a gente já passou por algumas situações aqui difíceis Durante a existência dessa escola E eu queria assim contribuir Fazer alguma coisa Pra que a gente pudesse consertar Segundo A Não, desculpa Não, segundo B É pintura Segundo C Relembrando esse trabalho De um segundo ano, né De pintura Cada grupo No caso Quem ficou com a inscrição Faixa Fez cinco pinturas Cinco esculturas E aí Fazer a seleção de dois Ou até o máximo três Pra ser apresentado Os demais trabalhos A gente vai tentar expor Em um outro momento Mas para o tanto Todos os trabalhos Construídos pelo grupo Certo? Então vamos aqui O segundo C É, Francisco Pra explicar Agora aqui 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 A Lívia, quem fez Ela se inspirou Na tranquilidade do campo Porque na cidade A gente já não tem mais tranquilidade Então ela se inspirou Na tranquilidade do campo E aí Isso é assim também Tá, uma beleza O material foi de óleo E a cerâmica Acho que pincel também, né Sou muito difícil Ou não pode ter sido Com o dedo não, né Gente Sim, bom Aqui Eu não tenho muita inspiração Não, porque eu não preciso Me inspirar Pra desenhar Não Porque eu já Eu gosto Não preciso de inspiração Não, tá Eu desenhei Ela como um querido Eu gosto muito As músicas dela Por paixão Que ela Então O que eu mais me inspirei Foi nisso Foi nas músicas Na chansão dela Nela Principalmente Inocência Desculpa Eu me inspirei Na literatura brasileira Né Porque Visconde Saurai Foi quem Inocência Foi o que? Não, pronto Eu sou utilizada Só cartulina E lápis Jogou E pintado Somente Tchau Tá 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 Gente É Vou colocar aqui Ó Vou colocar aqui Na mesa Aqui Vou colocar aqui Na mesa Já chegou o pessoal Na mesa Na mesa Na mesa O peado Segundo ar O peado Segundo ar Tchau 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 Maravilha. José. Bom dia. Teatro do segundo ar Um Dois Três Dois 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 O que é isso? 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 É a pele cair. 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 Fiquem com o meu. Tô! Gostou! Gostou! Vem, continuando. Deixam cair que eu azei trabalho. . Boca! Obrigado. Eu ofereço este dinossauro que eu quero agradecer a todos por mais saúde pela decriação de dinossauros. Muito obrigado, bem-vindo. Apenas, qual a sua festa? São essas perguntas de perguntas. Eles estão meio passadas, mas foi o que sobrou. O quê? Você oferece as piores frutas de sua horta com um agradecimento? Seu egoísta é ingrato. Mas você, Abel, você me ama de verdade. Por isso, terá a vida eterna. E você, Caí, converta-se, pois será melhor. É isso aí. 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 Eu já sei o que eu vou fazer. Vou botar o mundo que ele viu, não. O Pai Todo-Poderoso. Não, não, não. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Pai, meu filho, você fez o maior erro da sua vida. Matar o irmão pela inveja e desunião, você será infeliz para sempre. É doido, meu pai. Não, você vai ter seu castigo, viverá na pobreza e miséria para sempre. O que vai ter o filho? Ah, meu filho, você vai ter o maior erro da sua vida. Faltar o de nós. Mas pensa que o forte só faz mal? É, às vezes, sim, mas outros é o meio de se livrar de uma pedra no meio do caminho como você. Ah, é? É, sim. Mas você não está pensando aí, tá? Tá, acho assim. A discórdia continua. A discórdia continua. Bom, já se encontra aqui na escola. O grupo foi convidado lá da paróquia, nosso, é, São José. Daqui a alguns instantes eles estarão aqui apresentando o trabalho. Dimas, o coordenador do grupo, não vai estar lá se trocando, daqui a pouco eles estarão aqui para mostrar o trabalho. Eu quero chamar agora ao Silândia Fernanda e Rony para uma participação aqui em musical. Minha vida, a ti vou entregar, meu coração não está a doar e na luz levar comigo a tua dor, somente por amor. Minha essência é a dor, quero tornar-me contigo só, para que assim eu possa te curar. Quero dar-te meu abraço de paz, quero ser o teu amigo. Por que resistir se só quero amar? Entregar-me em tua dor, para que eu a torne em amor. A felicidade está em mim, por que resistir? Se aquilo que tu mais procura te dou, venha a mim e te darei amor. A felicidade está em mim, por que resistir? Agora eu quero dar uma coisa que o Guilherme fez, que eu vou te dar uma coisa que o Guilherme fez. Eu sou o que veio, mas não sou o que você queria. Eu sou o que vê, o que quer jogar, mas não sou o que quer perder. Eu sou o que veio, mas não sou o que você esperava. Eu sou o que venceu, mas não sou o que você apoiou. Eu sou o que sonha, mas não sou o que vive. Eu sou o que veio, mas não sou o que você desejava. Eu sou o que luta, mas não sou o seu aliado. Eu sou o que espera, mas não sou o que acredita. Eu sou o que veio, mas não sou o que você quis. Eu sou o que se opõe, mas não sou o seu inimigo. Eu sou o que veio, mas não sou o expandido Eu não sou o que você queria, mas eu sou o que veio Eu não sou a sua estrela, mas eu sou a luz Eu não sou a vida, mas eu sou os seus sonhos Eu não sou o perfeito, mas estou buscando a perfeição Eu não sou a morte, mas eu sou a justiça Eu não sou o que você queria, mas eu sou o único que veio Muito bem, senhoras e senhores Obrigada pela participação e construção Mil vezes, parabéns a você pela participação e a gente só Bom, lembrando Lembrando que Próxima semana já é nosso recesso, né? Próxima semana já é nosso recesso Desde já pedindo a todos que façam realmente descanso Durante esse tempo, duas semanas, praticamente E que a gente possa retornar no dia 13 Parece dia 13, é Retornar com energia renovada Para que a gente possa continuar nosso semestre Nosso ano letivo Dizendo ao pessoal de primeira e segunda série Que trabalham com arte e arte e educação Que as notas de vocês serão enviadas A partir de segunda-feira E possivelmente já no recém Vocês já terão essas notas no boletim Até porque a nossa última nota de atividade É com base aqui nesse trabalho Tá certo? Então eu espero que Na entrega do boletim Vocês já estejam em uma nota de arte e arte e educação Tá certo? Daqui a alguns instantes O grupo lá da Paróquia São José Teremos também daqui a pouco Estou lançando uma proposta ao Rio Viadores Para a Damiana cantar uma música Aqui em Luara Que elas interpretaram lá na aula passada E é uma música interessante E eu gostaria muito, se possível Lá aqui no final da tarde de hoje Elas cantaram Respondem, acompanhem direitinho Não, não acredito sem problema nenhum Para que vocês possam também deixar a mensagem Do segundo círculo Fernanda Revelação do aulão passado Alcinando a revelação deste aulão Fazendo essa junção das duas revelações Vamos ver aí o que é que vai acontecer Vou pegar um microfone Oi, som Oi É, coloca um somzinho aqui Por favor do livro Vê se melhora um pouquinho mais aqui Você viu? Oi, oi Oi, som Oi, oi Um, dois e três Vou som, vou ser O que é que vai acontecer Rezando baixo pelos cantos O cheiro pode me amar Quem sabe o príncipe virou um saco O príncipe virou um saco O príncipe virou um saco Quem sabe a vida não sonhar Eu sou o príncipe virou um saco 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 E ainda tenho tempo pra cansa Eu sou o príncipe virou um saco Eu sou o príncipe virou um saco Eu sou morena e não vim te amar Mas eu ainda sou uma garotinha Não vai ser do mesmo jeito O poema é um poema de... É um poema de casa de um mando Andrade José E agora José? A festa acabou, a luz apagou O povo sumiu, a noite esfriou E agora José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros Você que faz versos, que ama ou protesto E agora José? Está sem mulher, está sem carinho Está sem discurso, já não pode beber Não pode fumar, cuspir já não pode A noite esfriou, o dia não veio O bonde não veio, o rito não veio Não veio a utopia, tudo acabou Tudo fugiu, tudo morfou E agora José? Sua doce palavra, seu instante de febre Sua glúte de jejum, sua biblioteca Sua lágrima de ouro, seu terno de vidro Sua incoerência, seu ódio E agora José? Com a chave na mão, quer abrir a porta Não existe porta, quer morrer no mar O mar secou, quer ir para Minas Minas não há mais, José E agora? Se você gritasse, se você gemesse Se você tocasse a valsa de Menezes Se você dormisse, se você cansasse Se você morresse, mas você não morre Você é duro Sozinho no escuro, com o bicho do mato Sem teoria, nem paredes nuas Para se encorchar Sem cavalo preto, que foi o Jagalope Você marcha, José Você marcha Palma Obrigado 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 Valeu Normal É, companheiro, ó José, ó o nosso trolito nos parabéns Eita, mano Subiu, subiu logo aí a emoção Bom dia Continuando Escultura segundo A Escultura segundo A Segundo A Escultura Escultura Boa tarde 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 Hoje em dia, em um mundo de desigualdades sociais Onde poucos têm muito E muito têm pouco Muitos têm pouco Mais da metade da população se encontra Sem um lugar para morar Jogados ao elemento Espostos ao frio Essa casinha Feita com papelão Representa o direito Que todo ser humano Tem de possuir Um lar Digno Uma moradia onde possa viver Tranquilamente A amizade É uma das mais belas feições Que o ser humano Pode dedicar a outro Puro e desendereçado Essa troca mútua de carinho União e fraternidade Tem de ser deixada de lado Não tem de ser ansiedade Sem reconhecer O seu verdadeiro valor Há quem diga que não tem E até que nunca teve amigos Mas não há nada melhor Do que compartilhar Agradáveis momentos Com amigos verdadeiros Essa fonte de crescimento E amadurecimento É que é tratada Nessa maquete O dos são esculpidos Cinco amigos Que vivem Um desses Agradáveis momentos Ok Muito bem Só que Diversou a dizer algo mais Que tem aqui Cinco amigos E aqui foi retratado E Disseram Germano O que é que você está achando Quando eu olhei Quando eles apresentaram É claro Naturalmente Eu já fui identificando Que a percepção almoçada E eles fizeram direitinho Aí você tem aqui Kiara Tem Kiara Aqui Depois vocês falam lá Mais de perto Kiara Com direito a brinco A bustier A bustier É que chama Nossa roça Você tem aqui Alcinândia Com direito a óculos E tudo Alcinândia Você tem aqui Empressadinha no meio Aqui Bem juntinha aqui Você tem Cássia Com peço O crucifixo enorme Aqui Aqui você tem Sentado Apesar que fizeram Ele fotossa Em braço Você tem Max E aqui você tem Descostas Você tem Josival De óculos E tudo aqui Fazendo uma referência As três colegas Então Muito interessante A proposta deles A casa Vocês percebem Que tem a frente Mas aqui tem toda Uma construção Do outro lado Você vê tudo Eles tiveram cuidado A escala Primeiro andar A cama Fogão Banheiro Tem até um vaso aqui Só que o que tem É banheiro Com o direito A criar sais E tudo aqui dentro Bom Falta aí o trabalho Por cima do ar Valeu Coloca aqui na frente Para os outros Você passou O que quiserem O poder da doçura Um, dois, três e já Bom gente Esse conto Foi Laenha Ayala Do segundo ar Que compôs O poder da doçura Um menino Caminhava pela estrada Quando observou Um pequeno jardim Escolhido entre as árvores Observou com muito tempo Maravilhado Pela beleza das rosas As quais Natureza criara Com paciência Admirando sempre Mas a beleza natureza Resolveu pintá-las Descobrindo Seu talento artístico Bem mais adiante Viu algumas rosas Destruídas Descobriu Que alguém Estive ali Antes dele Não foi o homem Que deixou Perfeitas Essas rosas Mas sim a natureza Com sua doçura Sua dança E sua fração Onde a dureza Do homem Algumas vezes Só vai destruir A suavidade Que a natureza Levou muito tempo Para construir O outro conto Foi de Marcos Vinícius Do segundo ar Que fala Da vida de um homem O título É a virtude Do arrependimento Conta-se Que um homem Muito rico Morava em uma mansão Tinha tudo Não lhe faltava nada Morava em uma enorme mansão Lintamente com seus criados Não tinha esposa Não tinha filho Não tinha ninguém Nem família Mas apesar de tudo Vivia infeliz Sentia-se muito só Um dia Resolveu Sair sozinho de casa Queria ser mais vivo Saímos em direção A um pequeno vilarejo Localizado próximo Uma sociedade Que os maltratava Ali Encontravam-se Uma senhora E seus cinco filhos Pequenos Catando lixo Quando uma das crianças Avistou um homem Estirado em meio ao lixo E falou Chamou Mas a mãe Pois a menina Falou Não meu filho Ele ainda está vivo Mas ele está muito ferido Então aquela senhora Resolveu levá-lo para casa E um dos seus filhos Falou Mãe Como vamos cuidar dele Não temos comida Nem para nós Quanto mais para ele Que nem conhecemos Respondeu-lhe sua mãe Meu filho Não podemos deixá-lo aqui Nessas condições Ele certamente Morerá Então Levaram-o para sua mãe De casa E cuidaram Com muito sacrifício Dele Por um longo dia Muitas vezes Ficando sem Ficando com fome Dando-lhe A pouca comida Que conseguiam Quando o homem Ficou quase curado Contou-lhe O que havia acontecido Ficou perplexo Ao ver as condições De vida O que ele via Aquela mãe E seus filhos E perguntou Se ela não tinha marido E ela respondeu Que tinha Mas Havia falecido Há pouco tempo O homem pensou Contigo mesmo Puxa vida Vivo tão bem Tenho com minha abundância E esses pobres coitados De nada E mesmo assim Cuidavam de mim Se eu mesmo Me conhecer Quando ficou Completamente curada Agradeceu infinitamente Aquela família Que foi embora Chegando a sua casa Contou A seus criados Que eu havia Haldado com o mundo O que havia acontecido Então Resolveu partir Por fortuna Ao meio Uma metade dela Resolveu Dar Uma vida melhor Não só Para aquela família Que o ajudou Mas também Beneficiou As outras pessoas Daquele pequeno Milarejo Dando-lhes Novas casas E terras Para plantarem Fora outra história Às vezes Nós precisamos De um pãozinho Para perceber Que as pessoas Ao nosso redor Precisam de nós Obrigada Muito bem Valquíria Valquíria também Hoje foi uma revelação Da leitura Dos pontos No ano passado Ela estava meio Encabulada Assim Para ler Fecho E agora Leu Tranquilamente Corremos Os pontos Para a turma dela Muito bem Bom Teremos agora A dança Do segundo beijo Queremos fazer Uma observação A pedido do grupo De que uma menina Uma aluna Foi substituída Agora há pouco Porque Bruna Fazia parte Do grupo Ela Devido a doença Do avô Que adoeceu Foi doente Agora Amanhã Agora para tarde Ela esteve aqui Pela manhã Mas aí Teve que ir embora Porque o avô Recebeu a notícia Que estava doente Então Não vai passar De imediato Outra menina Outra aluna Começou Fez aí Um rápido ensaio Lá fora Vai tentar Vai mostrar Aqui A gente já está pedindo Desculpa Nesse sentido Então vamos Na sequência Seguinte Dança Do segundo beijo Logo após Dança Do grupo Lá da paróia São José Limas Lá da paróia Representando o grupo E em seguida A música Com Romy Luara E Damiano Do segundo sejo Certo? E A frequência Daqui a pouco A gente distribui Lá da paróia Ok Contando três Falquíria Também vai cantar Um Tá Então vamos lá Um Tem uma falação Quem é que vai falar Aqui no microfone Cadê a luna Já está aí Está pronto Um Dois Luiz Gonzaga Luiz Gonzaga Dança Do povo Nordestino A dança Que irá Se apresentar Mostará O resgate Do meio Nordestino Luiz Gonzaga E a cultura Do povo Do Nordeste Luiz Gonzaga Do nascimento Sanfoneiro Cantor Compositor Popular Brasileiro Nascido No sertão Pernambu Ficou famoso Como o rei De baiano Foi descoberto Em 1939 No Rio Quando se apresentou No programa De Calouros E Arir Barroso Cantando Um chameiro De sua autoria Vira e mexe Seus primeiros sucessos Como um compositor Surgiram de 1900 E 1945 O carlano 1770 Gravado Por Mandezinho Araújo Cortando o pano E peneirou O xaxé A que iremos Apresentar Pois ela mostra A cultura De um povo Que nunca esquece Suas raízes Com seus Fachados Eu chamei Seus materiais Usuais O pilão Representa a força A coragem A cada mês A cada mês de junho De cada ano Suas músicas São relembradas Pelo seu público A cada mês de junho 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 費, bilhão, Vai lá na primeira abdouça pra conectar De um lado temos um carinho, no outro sai Você está no menos dá, de um usar Mas no menos dá, tem você Somo do dar, daquele lugar Você está no menos dá, tem você Dos vidros que você está no menos Você está no menos é você Eu não tenho negras, która da vida pra ninguém Ô menina a ti Sei se te 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 me 세상 Você se te 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 me образом Eu não tenho negras, która da vida pra ninguém Música 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 Música